e olha só pessoal a gente ia começar o serviço de hoje mas olha que apareceu aí ó muita chuva graças a Deus chuva para molhar nossas plantas né e olha só tá tomado de chuva vamos ver se dá tempo ela passar para a gente começar a dar continuidade no serviço de hoje aí com algumas mudas de mandiucaba a gente plantar e continuar a plantar nossas mudas de cana vamos aguardar aí a chuva passar é pessoal então bora lá né bora lá a chuva deu uma passada deu uma pausazinha a gente vai lá no quintal ver vamos lá ver se a gente continua né olha só pessoal ainda tá caindo aí a bicha chuvão graças a Deus aqui na nossa cidade a gente tá lá na frente a gente até veio mais cedo mas aí a gente teve que se esconder da chuva estava muito forte e agora começou começou a melhorar o tempo passando aí olha aí olha só como é que tá aqui bem verde o terreno bonito grande e terminamos de roçar e agora vamos terminar de plantar o nome de roçar essa parte toda aqui onde tá plantado aqui a a banana o coqueiro e o limão olha aqui para sair banal aqui todas plantado no mês de março e no mês de fevereiro e todas plantado no mês de fevereiro e aqui no meio estão vendo aqui o que abo a parte toda aqui que abo nós temos uma linha de banana e limão e laranja no meio e aqui a gente começou a mostrar aqui para vocês nessa parte aqui ó a gente começou a plantar nossa mandiucaba mandiucaba pessoal é uma espécie de maniva que a gente aqui na nossa cidade que na nossa região a gente usa para fazer a um prato típico aqui do da região norte do pará que é a maniçoba e da folha dela a gente faz a maniçoba e da batata né da aquela batata que a gente arranca de baixo a gente faz uma bebida típica chamada de manicuera geralmente a gente geralmente a gente faz produz ela na época de novembro ali pelas festas de finados e aqui ó e aqui e com as mudas que nós fizemos ó e aqui alguns quiabos que a gente apanhou bastante aqui fazer um refogadinho hoje à noite comer com arroz aqui tá aqui e esses quiabos foram daqui pessoal que a gente apanhou e contamos aqui alguma alguma semente e já produz bastante ó daqui tá de flor muita flor também por aí e tem muito quiabo pequeno olha aqui olha aqui pessoal esse quiabinho aqui ó pequeno aqui deixa eu mostrar pra vocês mostrar pra vocês aqui ó aqui ó aqui ó pequeno se desenvolvendo crescendo a gente já põe um bocado a gente vai continuar aqui plantando tá esse daqui caiu e agora como a chuva passou agora a chuva passou né e vamos terminar de plantar a nossa mandiucaba como temos cana ali pra plantar também aqui ó temos uma muda de cana aqui a gente vai terminar de plantar a gente vai terminar de plantar aqui ó e também raizadinha já ó bem raizada tem outra essas sementes são de jirimum vamos plantar também fazer uma escola plantar o jirimum vamos aproveitar hoje como acabou de chover temos todo esse espaço aí bonito pra gente plantar ali na extrema também tem bastante cana que já plantamos aqui o nosso pé de laranja foi plantado em março lá pela metade do mês de março essas mudas foram plantadas mudas enxertadas de laranja de laranja e de limão nessa fila toda aqui ó até lá na ponta entre as bananas nós colocamos a laranja e nessa outra fileira aqui ó tá aqui tá aqui esse é limão olha aqui pessoal tá de flor aqui são limão nessa fila toda aqui onde papai tá lá no fundo ó é entre os coqueiros nós colocamos o limão muda de limão enxertada também está aqui o processo que a gente tira o galho do limão põe para enraizar e planta através da estaquia e aqui ó vou mostrar pra vocês tem três mudas de acerola também está aqui uma e quatro metros e meio depois tem a segunda quatro metros e meio depois a terceira aqui ó brotinho novo também já pegou vamos lá vamos terminar lá vou ajudar o papai ali terminar de plantar mandiocava pois eu volto com vocês e aqui pessoal tá aqui as nossas mudas que a muda de mandiocava aquela batata que expliquei para vocês vai terminou de fazer aí a gente planta de duas terminar de colocar aqui duas estacas dessa por por cova pegar mais duas coisas aqui a gente sempre coloca pessoal duas estacas assim ó por cova colocando aqui a gente terminar de e plantar ela jogar aqui duas e aí mais duas aí bem a gente e esse é o que lá indústito pronto tá colocado agora a gente só vai enterrar vamos ficar aqui e deixar já voltamos em toda essa essa corredor que a gente já plantou antes da chuva a gente veio terminou de limpar e começamos a plantar aí a chuva veio a gente tem uma parada né agora vamos continuar terminar vamos terminar aqui pessoal mostrar pra vocês como é explica aí como é que a gente faz bota sempre esses olhos níveis aparecendo aqui assim pra cima pra cima né bota uma aqui dá uma riscada aqui e verifica outro da percebente bota aqui tem que fazer isso colocar pra cima pra não quando não quando for brotar não brotar pra baixo é uma fofada na terra risca observa ali e isso né a gente faz essa essa terra fofa aqui essa técnica aqui pra desenvolver bem mesmo mais rápido né mais rápido é não tem dificuldade a gente desenvolver mais uma aí a terra tá bem molhada que acabou de dar uma chuva né acabou de chover agora e a gente tá aproveitando aqui essa oportunidade vamos lá terminar de plantar nossa mandiucaba então pessoal terminando aqui de plantar a nossa mandiucaba nesse corredor aqui próximo a cerca tá terminando de plantar trouxemos de lá até aqui mesmo na verdade a gente vai levar até o final do terreno né pra ficar por igual e agora a gente vai fazer mais uma linha de banana no lado dessa que tá aí vamos tirar as mudas ainda tem bastante muda de banana ali vamos tirar vamos esticar a linha lá e vamos plantar aí as nossas mudas de banana tem já tem uma linha aqui essa linha toda aqui ó e até lá a gente colocou banana e no meio da banana a gente colocou a laranja e aqui como eu falei pra vocês no meio do coqueiro a gente colocou limão e nesse vão aqui ó nesse vão aqui nesse espaço de 5 metros a gente vai plantar acerola esticando lá na ponta já tem 3 a gente vai trazer de lá até aqui ó que é uma de robeira vamos trazer de lá até aqui as nossas mudas de acerola e a chuva voltou vamos lá vamos tirar agora aqui as mudas de banana para a gente colocar lá para o quintal vamos tirar aqui olha só aqui tem muita muda de banana mesmo olha aqui papai já tirou uma aqui tá tirando mais outra aqui é daqui que a gente leva leva olha aqui pessoal olha que caixa bonito isso aqui bem grande mesmo tá quase no ponto de colheita bem grande mesmo olha aqui ó e mais uma muda e mais uma muda e mostrar aqui duas é esse maior e já deixa aí é aqui pessoal cacau e olha que tamanho desse cacho bonito tá quase maduro né pra esse aí tá quase maduro e esse aí também né um cacho né Vai lá boa não tô bem grande já bem picadinha já olha aí pessoal com a qualidade dos cachos aqui é dessa banana aqui que a gente tá levando aqui é só é a banana prata maçã e a gente conhece aqui como prata, maçã, e cacau tem muito também, essa caixa aqui está bem madura já, quase no ponto da gente, mostra aí, veja esse cacau aí, bem maduro né, olha aqui como está de cacau aqui, bem carregado, até no chão, até no chão tem cacau, e esse cacau aqui são uma, duas, três árvores aqui, olha a outra árvore aqui, carregado também, olha a qualidade de cacau aí, bonito, e tem bastante, e aqui tira bastante semente também para fazer muda, a gente tira daqui desse cacau, vamos terminar de tirar a muda aqui, e levar lá para trás para a gente plantar, e aqui pessoal, nós tiramos quatro, quatro muda de banana, trouxemos aqui, olha aqui, quatro muda bonita, essa aqui é a variedade de prata, maçã, a gente conhece aqui, na nossa região, essa variedade de banana, prata, maçã, aqui tem duas, e todas essas que a gente plantou lá também, é da variedade prata, maçã, então vamos logo colocar essas quatro aqui, já esticamos a linha lá, então vamos lá plantar. Agora já está aqui, olha, temos quatro ali, vamos fazer a primeira cova aqui, já está certinho na linha, vamos esticar aqui para não ter erro, primeira cova, e vamos plantar. a gente vai plantar dessa linha aqui, no rumo daquela lá, e deixar esse espaço aqui de quatro metros, olha, para nós colocar também, assim como a gente vai fazer nessa outra espaço aqui, a gente vai botar a cerola, nesse também aqui a gente vai colocar a cerola. já acabamos aqui, olha, como foram quatro mudas, nós colocamos de 6 em 6 metros, para dar o espaço para colocar uma outra planta entre as bananas, então já está aqui a primeira, agora vamos enterrar a segunda, terceira e a última mais na frente, aí vamos plantar essa linha, a primeira linha ali é de coqueiro, nós fizemos coqueiro e no meio dele está plantado limão, a segunda linha nós colocamos a banana, que é essa linha aqui, vamos até lá no final do terreno, e entre a banana está a laranja, e essa outra linha também, vamos esticar de banana, e entre as bananas a gente vai colocar a laranja, a mesma coisa vai mais uma linha de banana, laranja, banana, limão, vamos terminar aí com limão, e assim a gente vai estruturando aqui o nosso terreno, plantando as nossas frutíferas, então bora lá plantar. é isso aí pessoal, está plantado as nossas bananas, está plantada a nossa mandiucaba, ali daquela parte na cerca da nossa mandiucaba, a linha da banana aqui, e essa agora que a gente acabou de plantar, foram só quatro mudas, mas a gente vai trazer até aqui, faltam mais três mudas para completar, e ali na linha do coqueiro já está o limão plantado, na linha dessa banana aqui já está a laranja, e agora nessa linha aqui também vai laranja, entre as bananas vão as laranjas, olha aqui o limão, o limão já foi plantado, já está brotado, foi enxertado esses limões aí, são todas mudas mudas enxertadas, ó, tão bonitas, inclusive já tem uns ali com flor, esse daqui já está vindo, ó, broto novo, tá brotando já, laranja, todas de broto novo, ó, são laranjas, que nós contamos enxertadas, já brotou, e agora a gente, entre as bananas vai lá, mais laranja. Então, a gente segue por aqui, pessoal, a chuva voltou, a gente vai finalizando por aqui, mostrar para vocês o que nós estamos fazendo aqui no terreno, cultivando, plantar as nossas frutíferas, o trabalho não para, faça chuva, faça sol, literalmente a gente continua o nosso trabalho aqui, ainda falta muito, ó, pedaço todo para cá, ainda falta a gente cultivar. E você pode observar aqui, que a gente está fazendo, é na linha, cada quatro metros a gente coloca uma linha de banana, e entre a banana a gente coloca uma cultura diferente, a gente está fazendo um consórcio de frutas. Tem banana com limão, tem coco com limão, tem banana com laranja, vai ter banana com tangerina, então aqui a gente está trabalhando no sistema mais adensado, no sistema agroflorestal. Você pode observar aqui, pupulha no meio, tem a cana, tem o quiabo, né, tem a acerola, que vai também no meio. É um consórcio entre culturas, é o que a gente vai fazer, ó, estabelecer nesse pedaço aqui do nosso terreno, tá certo? Então, muito obrigado para você que nos acompanha aqui no nosso canal, eu e meu pai aqui, a gente, estamos na luta aqui todos os dias, né, pai? É, estamos na luta aí, pessoal, nós queremos agradecer a vocês aí que fazem parte do nosso canal aí, e você também que ainda não faz parte, né, se inscreva no nosso canal e aprenda junto conosco a plantar, né, tanto a pitaia como o nosso plantio aqui das árvores frutivas, ok, pessoal? Boa tarde para todos aí. É isso aí, pessoal, papai, falando aí, para quem não está inscrito no nosso canal, se inscreva, é muito importante, é assim que vocês ajudam a gente, é se inscrevendo, é deixando o like, compartilhando, então já ajuda muito a gente, tá, pessoal? Então, você pode também comentar, deixar sua dica, se tem alguma sugestão aí para nós. Aí a gente coloca no comentário aí, que a gente vai ler e agradecer, tá? Então, muito obrigado, a gente se encontra no próximo vídeo e bora plantar!